é só puxar ele por aqui que ele vem e meu pai não paga e vem com uma chave é um prego de aço e vira ele para cá assim ó e poder entrar para cá tá vendo aí você vem com ele entra para cá depois solda já era esse é o cano de 3 oitavo tá gente que já já testamos o capilar vamos enfiar ele aí para ele sair do lado de cá é bem vindo o capilar já foi soldado aqui gente já foi soldado aqui ó tá vamos soldar aqui vamos recolher por aqui e vamos recolher na ponta que passar ele por dentro bom dia gente bom dia bom dia mesmo estamos chegando agora aqui 11 horas vai dar 11 horas 10 e 10 e 40 beleza um novo dia agora vamos ver como que tá o nosso trabalho do tampa fuga o tapa fuga beleza vamos aqui no manômetro aqui tá aqui ó onde nós fizemos o trabalho conforme vocês viram né fiz o trabalho tapa fugas vocês acompanharem nosso trabalho e agora nós nós vamos aqui ver beleza aqui a alta tá um calor razoável beleza tá um retorno aqui fresquinho tá um retorno fresquinho certo estamos caso aspira aqui do condensador aqui morno tá estamos aqui em vácuo beleza tá aqui em vácuo beleza tá aqui em vácuo beleza está todo está todo suando o freezer né que estamos chovendo tá chovendo né hoje né tá todo suando isso é a natureza dele é essa aí que vocês estão vendo tá certo estamos aqui pci com 18 pci com 18 pci né já abriu freezer certo tava em 20 mas aqui estamos com 18 mas antes de eu mas antes de eu filmar estava em 20 negativo tá chegou em 20 tá 18 que eu abri a porta pode dar uma verificada tá tá em 20 mostrando que tá bom totalmente suando ó tá totalmente suando mostrando que tá gelando barbaridade tá bom tô fazendo tá bom tá gostando que não vazou né fumaça tá aí beleza Como vocês podem ver, perfeito O gelo continua da mesma forma Até lá embaixo Lógico que não criou gelo Porque não tem calor aí dentro Não pus água, não pus nada O que eu vou fazer agora? Qual é o procedimento? Eu vou desligar Para vocês verem aqui Eu vou desligar aqui Vou desligar o compressor Desliguei A pressão vai subir E o que sucede? Como o evaporador Ele trabalha com baixa pressão Ele vai começar a subir É a lógica Como está muito gelado Ele vai demorar um pouquinho para estar subindo Mas a tendência tem que subir Beleza? Então ele vai subir aqui no manômetro Deve chegar aqui a uns 40 Vamos ver onde vai chegar a pressão Ele vai subir Para subir mais rápido É só eu abrir aqui Para poder sair O frio Vocês podem notar Que está todo Todo gelado aqui Está gerando barbaridade Está vendo? Até aqui tem gelo Mostrando que de ontem Para hoje Beleza? Então ele vai Ele vai esquentar A pressão vai subir Esse é o procedimento Gente A pressão vai subir Beleza? E aí Se tiver algum 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 vazamentinho Dentro da serpentina Né? Ou em qualquer lugar do equipamento Na parte de baixo Lógico Se tivesse na alta Gente Se tivesse algum vazamento Na alta Ele teria vazado Muito gás Certo? Já teria vazado Bastante gás Se tivesse na alta Ele ia expelir Né? Como o micro vazamento Demora Para poder vazar Embora ele estava vazando Bem rápido Né? Está vazando bem rápido A pressão E agora não vazou nada Né? Pelo visto aí Tá certo? Ele vai aumentar devagar Porque ele vai Na verdade Ele vai aquecer lá Todo aquele A parte que está Congelada E ele vai Aumentar a pressão E se tiver algum vazamento Ainda Algum micro vazamento Agora ele apresenta Mas com O freezer parado Certo gente? Porque ele parado Ele vai aumentar a pressão E qualquer micro vazamento Ele vai vazar Então eu vou deixar ele No decorrer do dia Acompanhando o manômetro Tá certo? E se ele tiver algum Vazamentinho Eu vou constatar Então eu vou deixar ele Vou deixar ele Subir toda a pressão Que ele tem que subir aqui E marcar Simplesmente marcar Vamos dizer que ele para No 40 com o gás dentro Se ele parar no 40 Eu vou deixar o dia todo E apenas isso Se ele continuar Até o cair O cair do dia Ele tem que ficar Onde ele vai parar A pressão aqui Certo? Se ele cair qualquer Coisinha A partir do momento Que ele estabilizar Então eu sei que ainda Ele continua Com o micro vazamento Por aí Beleza? Então Essa aqui é a filmagem Espalhe que ele está subindo Lentamente Porque está todo congelado Está a 20 graus Lá dentro E vamos aguardar Aí quando for mais tarde Que eu for Constatar realmente Aí eu mostro para vocês aí O que vai Suceder Beleza? Vamos ver a pressão Que ele para Tá? Vou dar um tempo aqui Para esperar Para mostrar para vocês A pressão Que ele vai parar Até descongelar Tudinho O freezer Tá? O tempo está frio Está chuvoso Deve estar aí Uns 16 graus Né? Mas como vocês podem ver Ó Como vocês podem ver Ele está a 20 graus Né? Agora já deve ter Baixado aqui Ó Tá vendo? Está nos mesmos 18 Quase 20 Negativo Então ele vai ter Que esquentar Aqui dentro Para poder A pressão Aumentar De resto Tá? Perfeito Colando o dedo Mostrando Que o motor Está bom Só molhar o dedo Só molhar o dedo Molha o dedo Colou Puxou Está perfeito Então vamos deixar ele Equalizar a pressão Para nós ver a pressão Que ele vai ficar Na pressão de teste Beleza Valeu Dá o seu like Se inscreva no canal Esteja com nós Que estamos Junto Sempre Então gente Duas horas da tarde Quase da hora de bater De retirada Agora vamos aqui Filmar O freezer Para ver Para finalizar Né? Beleza Como eu já disse Tudo né Eu já deixei ele aqui Para Já descongelou tudo Mas ainda tem Um pouquinho de gelo Lá embaixo Lá Está vendo Ainda tem um pouquinho De gelo Tem aqui também Ó Tem a pá de gelo Aqui também Ó Você vê que está Gelando barbaridade Beleza Agora é hora de Fechar ele E ligar né Vamos aqui Ver Qual a pressão Que está Ó Quase 40 Beleza Agora sim Agora nós vamos Ligar ele Já tem Tem umas 4 horas Que está Está testando Só vamos Entregar ele Amanhã Amanhã Nós vamos Fazer um Novo Teste Para confirmar Realmente Está tudo Ok Tá Agora vamos Ligar Aqui Vamos Ligar Aqui Nós estamos Aqui Positivo Né 18 18 18 Grau Positivo Beleza São 2 horas 10 para as 2 Né Na verdade Lá está Ó 10 para as 2 Então é isso Ele já Evapora Rapidinho Vamos aguardar Olha lá Já está Em 10 PCI Esse Frize Trabalha em vácuo Né Como já mostrei Trabalha em vácuo Trabalha em vácuo Aqui Já começou Aquecer Começou Aquecer Alto Aí Tendo tudo Prontinho Nós vamos Dar uma Limpada No sistema Lixar Onde dá Para lixar E vamos Pintar Né Beleza Concluindo Tudo certinho Aí Nós vamos Dar uma Lixada De uma pintada No sistema Vamos Pintar Todas Essas Sodas Aqui Tá vendo Ó Evitar E ficar Bonitinho Também Né Evitar De oxidar Né Porque Nós estamos Na maresia Né Tá Mas Não tem vazamento Nenhuma Soda Não tem Nada Tudo Sequinho Ó Conforme Vocês Podem Ver Tudo Sequinho Tá Toda A história Que Fizemos Perfeito Se não teria vazado Né Beleza Ficamos assim Tá certo Eu Acredito que deu tudo certo Beleza Gente Mas De qualquer forma Vamos fazer o teste Final Até amanhã Como nós vamos Executar Como nós vamos Executar Antes de eu ir embora Fecho 5 horas da tarde Aqui né Antes de eu ir embora Ele vai Congelar tudo Novamente Pra constatar Que realmente Tá no mesmo ponto Que quando eu cheguei Cedo Beleza Agora o teste Pra amanhã Que que eu vou fazer Não vai estar funcionando Eu vou deixar ele desligado Porque a pressão sobe E se haver um micro vazamento Passando a noite toda Desligado Ele vai apresentar aqui no manômetro Então como que eu vou fazer Vou desligar Antes de eu ir embora Vou deixar ele subir tudo novamente Pra ver a pressão que ele vai parar aqui Na baixa E deixar até amanhã Beleza Amanhã vai ser o último teste Aí sim Aí eu vou testar bonitinho Pra ver se ele não vai cair nada na baixa Até amanhã E se vai estar tudo perfeito Gelando tudo perfeito E aí sim Aí nós vamos entregar amanhã o freezer Beleza Fiquem com Deus Obrigado E até amanhã Certo Amanhã tem a confirmação É assim mesmo Beleza Ok Tanque Oh Come on Good morning Good night Valeu Tamo junto 4 horas e 20 minutos Beleza Beleza Vamos aqui agora Vamos encerrar aqui Essa filmagem Mostrando que tá tudo Funcionou Tapa fugas Estamos aqui com Estamos aqui com 18 graus Falta 2 graus só pra Pra 20 né E aqui nós estamos Cima do zero Então vai gelar mais ainda Certo gente Tá um pouquinho abaixo do zero Como vocês podem ver Os dois Um pontinho abaixo do zero Beleza O freezer tá funcionando Tudo ok Sem vazamento Então o tapa fuga Funcionou E aqui como vocês podem ver Fumaçona Gerando até lá embaixo Então não houve vazamento Beleza Então é isso aí gente Tudo resolvido Chovendo ainda Não parou de chover aqui em Itanhaém Estou aqui na gente O Pérez 464 Muarama Litoral Sul Paulista Itanhaém A 3 quadros da rodoviária Gentil Pérez Estrada Gentil Pérez De frente do Supermercado São Judas A A Duas quadros do batalhão Aqui E a 3 quadros da rodoviária Beleza Ficamos assim E Até outra filmagem Tapa Fugas Funcionou Beleza gente Muito que bem Agora eu vou desligar o freezer Deixar desligado Bonitinho Certo Porque já não é necessário Gastar mais Energia Fica com Deus E até a próxima filmagem Valeu Não esqueça Dá o like E se inscreva no canal Conheça Marcos Mestre 1 Concertos De micro onda E geladeira Que era Construção Beleza Marcos Mestre 2 Ferramentas Marcos Mestre 3 Micro onda Quer aprender micro onda Marcos Mestre 3 Marcos Mestre 4 Afiação Na lima E também No esmeril Fio faca Tesoura Serrote Estou até Pendente aí Que eu vou mostrar Afiação no serrote E travamento No serrote Beleza Marcos Mestre 13 Concertos Marcos Mestre 5 Concertos De panelas De pressão E comum também Marcos Mestre 5 Quer aprender panel de pressão É o 5 E o 13 Concertos Gerais E o 10 É nossa sensação Geladeira Marcos Mestre 10 Geladeira Vai conhecer Fica com Deus E até a próxima Ok Tanque O Camão Good night Good morning Good bye Valeu Obrigado 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 Mesmo Valeu O Capilar Já foi soldado Aqui Gente Já foi soldado Aqui Tá Vamos soldar Aqui Vamos recolher Por aqui Vamos recolher Na ponta Que passaram Por dentro Aí já dá Faz o buraquinho Aqui Vamos caixugeira Lá dentro Isso Bom dia Gente Bom dia Bom dia Mesmo Estamos chegando Agora aqui 11 horas Vai dar 11 horas 10 e 10 e 40 Beleza Um novo dia Agora vamos ver Como que tá Nosso trabalho Do tampa fuga Tapa fuga Beleza Vamos aqui No manômetro Aqui Tá aqui Onde nós fizemos O trabalho Conforme vocês viram Fiz o trabalho Tapa fugas Vocês acompanharam Nosso trabalho E agora Nós vamos aqui Ver Beleza Aqui a alta Tá um calor Razoável Beleza Tá um retorno Aqui Fresquinho Tá um retorno Fresquinho Certo Estamos Caso aspira Aqui Do condensador Aqui Morno Tá Estamos aqui Em vácuo Beleza Tá aqui em vácuo Beleza Vocês podem ver Trabalhando em vácuo Está todo Suando O freezer Porque estamos Chovendo Hoje Está todo Suando Isso é A natureza dele É essa Que vocês estão vendo Tá certo Estamos Estamos aqui Com Com Dezoito 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 PCI Já abri O freezer Certo Estava em vinte Mas aqui Estamos com dezoito Mas antes De eu Mas antes De eu filmar Estava em vinte Negativo Chegou em vinte Está dezoito Porque eu abri a porta Para dar uma verificada Tá Estava em vinte Mostrando Que está bom Totalmente Suando Está totalmente Suando Mostrando Que está Gelando Barbaridade Tá Suando Barbaridade Mostrando Que não vazou Fumaça Está aí Beleza Como vocês podem ver Perfeito Né O gelo Continua da mesma forma Até lá embaixo Lógico Que não criou gelo Porque não tem Não tem calor Aí dentro Né Não pus água Não pus nada Tá O que eu vou fazer agora Qual é o procedimento Eu vou desligar Para vocês verem aqui Que eu vou desligar Aqui Vou desligar O compressor Ó Desliguei A pressão Vai subir Tá E o que sucede Como o evaporador Lá Ele trabalha Com Com baixa pressão Mas vai começar A subir Né É a lógica Como está muito gelado Ele vai demorar Um pouquinho Para estar subindo Mas a tendência Tem que subir Beleza Então ele vai subir Aqui no manômetro Deve chegar aqui A uns 40 Aí vamos ver Onde que vai chegar A pressão Ele vai subir Tá Para subir mais rápido É só eu abrir aqui Ó Para poder sair Saiu Saiu O frio Né Ó Vocês podem notar Que está todo Todo gelado Aqui ó Gerando barbaridade Tá vendo Até aqui tem gelo Tá Mostrando que de ontem Para hoje Beleza Então ele vai Ele vai esquentar A pressão Vai subir Esse é o procedimento Gente A pressão Vai subir Beleza E aí Se tiver algum 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 vazamentinho Dentro da serpentina Né Ou em qualquer lugar Do equipamento Na parte de baixo Lógico Se tivesse na alta Gente Se tivesse algum vazamento Na alta Ele teria vazado Muito gás Certo Já teria vazado Bastante gás Se tivesse na alta Ele ia expelir Como o micro vazamento Demora Para poder vazar Embora ele estava Vazando Bem rápido Né Estava vazando Bem rápido A pressão E agora Não vazou nada Pelo visto Aí Tá certo Ele vai aumentar Devagar Porque ele vai Na verdade Ele vai aquecer Lá Todo aquele A parte que está Congelado E ele vai Aumentar a pressão E se tiver algum vazamento Ainda Algum micro vazamento Agora ele apresenta Mas com O freezer parado Certo gente Porque ele parado Ele vai aumentar A pressão E qualquer micro vazamento Ele vai vazar Então eu vou deixar ele No decorrer do dia Acompanhando o manômetro Tá certo E se ele tiver algum Vazamentinho Eu vou constatar Então eu vou deixar ele Vou deixar ele Subir toda a pressão Que ele tem que subir Aqui e marcar Simplesmente marcar Vamos dizer que ele Para no 40 Com o gás dentro Se ele parar no 40 Eu vou deixar o dia todo E apenas isso Se ele continuar Até o cair O cair do dia Ele tem que ficar Onde ele vai parar A pressão aqui Certo? Se ele cair qualquer coisinha A partir do momento Que ele estabilizar Então eu sei Que ainda ele continua Com micro vazamento Por aí Beleza? Então Essa aqui é a filmagem Espalha que ele está subindo Lentamente Porque está tudo congelado Está a 20 graus Lá dentro E vamos aguardar Aí quando for mais tarde Que eu for Constatar realmente Aí eu mostro para vocês O que vai Suceder Beleza? Vamos ver a pressão Que ele para Vou dar um tempo aqui Para esperar Para mostrar para vocês A pressão Que ele vai parar Até descongelar Todinha o freezer Tá? O tempo está frio Está chuvoso Deve estar aí Uns 16 graus Né? Mas como vocês podem ver Ó Como vocês podem ver Ele está a 20 graus Né? Agora já deve ter Baixado aqui Ó Tá nos mesmos 18 Quase 20 Negativo Então ele vai ter que Esquentar aqui dentro Para poder A pressão aumentar De resto Tá? Perfeito Colando o dedo Mostrando que o motor Está bom Só molhar o dedo Né? Molha o dedo Colou Puxou Tá perfeito Então vamos deixar ele Equalizar a pressão Para nós ver A pressão Que ele vai ficar Na pressão de teste Beleza Valeu Dá o seu like Se inscreva no canal Esteja com nós Que estamos Junto Sempre Então gente Duas horas da tarde Coisa de bater De retirada Nós vamos aqui Filmar O freezer Para ver Para finalizar Né? Beleza? Como eu já disse Tudo Né? Eu já deixei ele aqui Para Já descongelou tudo Mas ainda tem um pouquinho De gelo Lá embaixo Lá Tá vendo? Ainda tem um pouquinho De gelo Tem aqui também Ó Tem a pá de gelo Aqui também Ó Você vê que está gelando Barbaridade Beleza? Beleza? Agora é hora de Fechar ele E ligar, né? Vamos aqui ver Qual a pressão que está Quase 40 Beleza? Agora sim Agora nós vamos Ligar ele Já tem Tem umas 4 horas Que está Está testando, né? Só vamos Entregar ele amanhã Amanhã Nós vamos fazer um novo Teste Para confirmar Realmente Se está tudo ok Tá? Agora vamos ligar aqui Vamos ligar aqui Aí Nós estamos aqui Positivo, né? 18 18 Dezoito grau Positivo Beleza? São Duas horas Dez para as duas Né? Na verdade Lá está, ó Dez para duas Então é isso Ele já Evapora rapidinho Vamos aguardar Aí Ó lá Já está Em dez PCI Esse Freezer trabalha em vácuo, né? Como já mostrei Trabalha em vácuo Trabalha em vácuo Aqui Já começou a aquecer Começou a aquecer alto Aí Tendo tudo prontinho Tendo tudo prontinho Nós vamos dar uma limpada No sistema E lixar Onde dá para lixar E vamos Pintar, né? Beleza? Concluindo tudo certinho Aí nós vamos Dar uma lixada E uma pintada No sistema Vamos Pintar todas Essas sodas Aqui, tá vendo? Para evitar E ficar bonitinho Também, né? Evitar de De oxidar, né? Porque aqui nós estamos Na maresia, né? Tá? Mas não tem vazamento Nenhuma soda Não tem nada Tudo sequinho, ó Conforme vocês podem ver Tudo sequinho Tá? Toda a história Que fizemos Perfeito Senão teria vazado, né? Beleza? Ficamos assim Tá certo? Eu Acredito que deu tudo certo Beleza, gente? Mas De qualquer forma Vamos fazer o teste Final Até amanhã E como nós vamos Executar Como nós vamos Executar Antes de eu ir embora Fecho 5 horas da tarde Aqui, né? Antes de eu ir embora Ele vai Congelar tudo Novamente Para constatar Que realmente Tá no mesmo ponto Que quando eu cheguei cedo Beleza? Agora o teste Para amanhã O que eu vou fazer? Não vai estar funcionando Eu vou deixar ele desligado Porque a pressão sobe E se haver um micro vazamento Passando a noite toda Desligado Ele vai apresentar aqui no manômetro Então como que eu vou fazer? Vou desligar Antes de eu ir embora Vou deixar ele subir tudo novamente Para ver a pressão que ele vai parar aqui Na baixa E deixar até amanhã Beleza? Amanhã vai ser o último teste Aí sim Aí eu vou testar bonitinho Para ver se ele não vai cair nada na baixa Até amanhã E se vai estar tudo perfeito Gelando tudo perfeito E aí sim Aí nós vamos entregar amanhã o freezer Beleza? Fiquem com Deus Obrigado E até amanhã Certo? Amanhã tem a confirmação É assim mesmo Beleza? Ok Tanque Camão Good morning Good morning Valeu Tamo junto 4 horas e 20 minutos Beleza? Vamos aqui agora Vamos encerrar aqui essa filmagem Mostrando que está tudo Funcionou o tapa fugas Estamos aqui com Estamos aqui com 18 graus Falta 2 graus só para Para 20, né? E aqui nós estamos Em cima do zero Então vai gelar mais ainda Certo, gente? Está um pouquinho abaixo do zero Aí Como vocês podem ver Os dois Um pontinho abaixo do zero Aí Beleza? O freezer está funcionando Tudo ok Sem vazamento Então o tapa fuga Funcionou E aqui como vocês podem ver Fumaçona Gerando até lá embaixo Então não houve vazamento Beleza? Então é isso aí, gente Tudo resolvido Chovendo ainda Não parou de chover aqui em Itanhaém Estou aqui na Gentil Pérez 464 Muarama Litoral Sul Paulista Itanhaém A 3 quadras da rodoviária Gentil Pérez Estrada Gentil Pérez De frente do supermercado São Judas A 2 quadras do batalhão aqui E a 3 quadras da rodoviária Beleza? Ficamos assim E até outra filmagem Tapa fugas Funcionou Beleza, gente? Muito que bem Agora eu vou desligar o freezer Deixar desligado Bonitinho Certo? Porque já não é necessário Gastar mais energia Fica com Deus E até a próxima filmagem Valeu? Não esqueça Dá o like E se inscreva no canal Com essa Marcos Mestre 1 Concertos de micro-ondas e geladeira Que era construção Beleza? Marcos Mestre 2 ferramentas Marcos Mestre 3 micro-ondas Que aprendemos em micro-ondas é Marcos Mestre 3 Marcos Mestre 4 afiação na lima E também no esmeril, né? Fio faca Tesoura Serrote Eu tô até pendente aí Que eu vou mostrar a afiação no serrote E travamento no serrote Beleza? Marcos Mestre 13 concertos Marcos Mestre 5 concertos de panelas Depressão E comum também Marcos Mestre 5 Que aprender panel de impressão é o 5 E o 13 concertos gerais E o 10 é nossa sensação Geladeira Marcos Mestre 10 Geladeira Vai conhecer Fica com Deus E até a próxima Ok Tanque Valeu Camão Good night Good morning Good bye Valeu Obrigado 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 Mesmo Valeu Não use serrinha Porque a serrinha vai sair as limalha E não é bom, né? Então vai sempre fazendo o trabalho Sempre cortando ele Uma brava mesmo Aí pode baixar mais Baixa bem o corte Que depois tem que soldar ele, né? Vai ter que pular Vai deixar um espaço Pra poder soldar o cano depois Aí já deu Agora nós vamos com o capilar lá Pra sair ele por aqui É melhor do que você enrolar, né? Que aí A transferência de calor É bem maior Que ele passa dentro do gás já, né? Do gás de retorno Que a gente passa pro gás de retorno Bom, gente Aqui, ó Já era Certo? Tudo ok? Beleza? Já tá passado O rapazão aqui Ali é cano de um quarto, né? O compressor Aí nós vamos tá emendando aqui, ó Tá emendando aqui, tá certo? O capilar tá Já tá prontinho Aí só soldar lá Fazer o Fazer o O vácuo, né? E mandar a bala Beleza? Tudo ok? Tudo maravilha? Motor é R600 Vamos ver se o motor vai Comp... Aí já dá Faz o buraquinho aqui Vamos cair sujeira lá dentro Isso E não evita dele que tá quebrando também Tá arrastando ele pra um lado pro outro Ele tá corroendo o capilar, né? Beleza? Agora ele vai sair desse lado aqui Beleza? Pega com cuidado pra não amassar, né? Pra poder o capilar adentrar Esse é o cano de três oitavos, certo? E ele já vai sair aqui Nessa ponta aqui Ele tá indo na ponta, né? Aí Beleza? Dá pra puxar aí? Dá? Vamos lá, gente Então Aqui o caso é esse O motor tá pifado Tá queimado, certo? Não presta o motor Então Pra trocar só o motor Dá pro cliente um orçamento Ou mesmo que for na tua casa Ou qualquer coisa Você vai Gastar dinheiro com o motor E a geladeira tem fuga Tá apodrecido em algum lugar Tá com vazamento em algum lugar Então ela tem fuga Ou no congelador Ou no condensador Ou nas Ou nas partes de alumínio Que vai o retorno e tal Ou nas próprias sodas Beleza? Então o que acontece? A geladeira tá muito tempo parada Então Pra ver se ela tem recuperação Que você não vai perder o seu dinheiro Trocando o motor Você tem que saber Se a geladeira tem fuga Se tem gás dentro Se tá entupido Qual era o problema Que ela teve Pra poder estragar o motor Beleza? Porque o motor estragou Através do sistema Ou então através da parte elétrica Que foi que aconteceu Então ele não funciona Esse motor Então nós vamos aqui Ó Capilar Filtro Aqui você já nota Que na verdade Já foi trocado esse filtro Não é original Porque já tem soda aqui Você já vê Que tem o capilarzinho Aqui pra fazer o vácuo Beleza? Você já vê aqui Ó Vamos tirar aqui Essa bandeja Tirar essa bandeja daqui Tá? A água escorre aqui Que é uma duplex Né? Aqui você já vê aqui Ó Que foi bem legal Né? Que a gente faz o trabalho Também assim Pra evitar de deixar A pecinha aqui Aí você Aí você já vê Que já foi consertado Já foi colocado O gás por aqui Pela área de serviço Você já verifica De zóio Você já verifica Você já vê Que aqui é cano de alumínio Pode ter uma fuga Lá dentro Então se ela tiver fuga Lá dentro Ou no retorno aqui Então não compensa Então você vai ter Que trocar o congelador Né? Vai ter que fazer O sistema de trocar 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 o retorno Trocar capilar Então aí você vai ver Se compensa Porque na verdade O motor tá Não tá funcionando Então a gente vai Precisa trocar o motor Já é um problema Então vai fazer o que? Pra gente descobrir Se tá entupido ou não A gente Nós vamos Cortar aqui Ó Cortar Pra ver se tem gás Certo? Vamos cortar Ó Vou fazer assim Melhor fazer assim Vou pegar aqui Com qualquer ferramenta aqui Vou pôr aqui ó Vou fazer assim Vamos bater aqui ó Ó Fazer diferente Sem realmente saber O que tá acontecendo Tá? Então eu lacrei aqui ó Aí eu vou cortar O capilar ó Ó Tá? Vou cortar o capilar Então o capilar Aqui tá tampado Aqui a alta A alta pressão Então aqui Nós vamos Abrir aqui Pra ver se tem gás Aqui dentro Na baixa Se ela não tiver Se ela não tiver gás Na baixa Beleza A gente já sabe Que já é um pobre Então vamos ver aqui Ó Bem pertinho Ele tem gás Ó Tem gás Tá vendo? Ó Tem gás dentro da baixa Beleza? Então vamos fechar Novamente Pronto Agora vamos cortar aqui O filtro Pra ver se tem gás No condensador Aqui ó Vou cortar aqui Ó Fica mais perto Mané Escuta Ó Tem gás Ó Tá vendo? Vamos Deixar escapar Esse gás aqui Pronto Vamos deixar escapar Esse gás aqui Deixa escapar Aí Mas tá sabendo Que a geladeira tem gás Então a geladeira tem recuperação O problema dela é só o motor Beleza? Só o motor Vamos abrir aqui também Pra ir mais rápido Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Esse Essa pulga aqui Onde Normalmente Fizeram ruvar Não dá pra ligar o compressor Certo? Então o que acontece? Aqui tem gás Aqui tá saindo gás Então tá desentupido totalmente O capilar Beleza? Tem gás Você abriu a alta pressão Tem gás Então mostra aqui Tá beleza Temos gás no sistema Então O problema é compressor Certo? Mas de qualquer forma Nós vamos aqui Abrir pra ver Se ele tem muita sujeira Dentro do filtro Vamos ver se a gente Abre aqui Vamos ver se a gente Abre aqui o filtro Pra ver se ela tem sujeira Pode cortar até na Na serrinha aí Certo gente? Corte da maneira que você puder Aí pra poder abrir ele mais rápido Que vai jogar o filtro fora O filtro vai ser trocado Beleza? Olha aqui Ó Olha aqui Vamos abrir esse filtro aqui Ó Aqui Eu vou ensinar alguma coisa pra vocês Na outra geladeira Conforme você vai fazer O seu trabalho mais rápido Isso aqui é só É só uma diquinha Só Pera aqui Deixa eu abrir aqui Que esse Esse cortador meu É o pequeno O grande tá lá pra dentro Tá lá trancado no armário E hoje é domingão Bom domingo pra vocês Não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Esteja com nós Que estamos juntos Não esquece do like Né? E se inscreva Quem não for inscrito Se inscreva aí Beleza? Ó Aqui Nós vamos Nós vamos perceber Tá vendo? Que ele tem entupimento Tá vendo? Ele tem sujeira E bastante sujeira Beleza? Então o que que acontece? Ó Como vocês veem Que a sílica Ela tem bolinhas Que tá amarelinha Que já tá suja E tem outras pretas E tem muita sujeira Tá? Ó Tem muita sujeira Você vê que tá entupida aqui Ó Tá? Tá totalmente entupido Tá vendo? A telinha lá Menor Que é a mais fininha Tá totalmente Cheio de sujeira Beleza? Aí vocês podem ver Que O problema Podia ser Entupimento E aí Acabou estragando O compressor Porque ele ficou entupido Ele não circulou O gás refrigerante E aí Ele aqueceu Demais o motor E acabou queimando Esquentando demais E queimando A sua parte A parte de elétrica Dentro Que são Os fios de cobre Que tem O seu motor Lá dentro Então Esquentou demais E acabou derretendo Os seus enrolamentos Que é de cobre Né gente? Então por isso que Por isso que Acaba Acontecendo isso aí Ó Aqui ó Que maravilha Aqui tá limpinho Ó Como vocês podem ver Esse já tá limpinho Mas em compensação Esse ó Olha a diferença Ó Pera aí Aí Deixa eu ver se dá pra ver Ó lá Preto Tá vendo? Então esse aqui Esse lado tava entupido Totalmente Porque esse aqui tem Uns buraquinhos maiores Pra segurar uma parte Da sujeira E aqui segura totalmente A sujeira E cabe entupindo o filtro Aonde ele entupiu O capilar não mandou Não mandou O refrigerante pra cima Vocês viram Que o capilar O capilar não entupiu Beleza? Então É isso aí O que vai ter que ser feito Trocar o motor Trocar o filtro Fazer uma limpeza Razoável no sistema Nem precisa ser Muita limpeza Pode ser Somente o gás Natural dele Que é Que é da própria Né? O 134A Pode ser Você joga um pouco E ele mesmo Vai limpar Você pode vir aquecer Aqui A área do A área Da refrigeração Que é o condensador E o congelador Você pode dar Uma esquentadinha Dar uma esquentadinha Com o maçarico Ele brando Né? Brando Você vai lá No congelador Lógico Você tá com o compressor Funcionando, né? Você ligou Com o compressor Bota o gás Bota uma carinha De gás Um pouquinho de gás E esquenta O O evaporador O congelador Você esquenta Ele com ele Funcionando E fechadinho Com gás Certo? Você esquenta E deixa E deixa ir saindo Deixa ir saindo O gás Isso aí Eu vou mostrar pra vocês Aí no Outro vídeo Aqui também A mesma coisa Você pode estar esquentando Tá certo? Com o compressor ligado Bote o gás 134A Não precisa Dá por mais nada Que isso aqui Tá Desobstruído Mas pode fazer Uma limpeza Antes de você Deixar cagar de gás Você bota um pouco De gás Da própria geladeira Pra não pegar Umidade nem nada Né? Você botar um compressor De ar Pra empurrar Qualquer produto Ele vai entrar Umidade lá dentro Certo? Concorda comigo? Ele vai entrar A umidade Então esse É o toque De Marcos Mestre Não esqueça De dar o seu like Se inscreva no canal Mete o refrigerante Natural da geladeira E aquece Aquece Bate Bate ele Limpa Joga o gás Que você vai gastar De qualquer forma mesmo Vai pouco gás Você joga um pouco Do No caso desse É 134A Aí você Põe um pouco De refrigerante Liga ele Deixa sair Pela 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 Antes de você Colocar o filtro Pra poder dar Uma limpada Segura um pouco Solta ele Na pressão Joga o ar quente Aqui Certo? Pra ele queira Mais pressão ainda E solta o gás E aí Troca o filtro E um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Beleza? E vem coisa boa E pode esperar Que vem coisa melhor Do que isso ainda Beleza? Fica com Deus Valeu!